Fala Blotoca, eu sou o Wesley e seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês 10 personagens da comunidade LGBT que é Yamage. Já que hoje é o dia do orgulho, então nós sabemos que muitas pessoas precisaram lutar para que esse dia chegasse. Muitas pessoas lutam todos os dias para que as pessoas tenham cada vez mais voz, as pessoas consigam entender isso, mas que é um processo que ainda precisa evoluir muito. Então sem mais delongas, pé no corpo e vem comigo. Vamos lá, antes de iniciar a nossa lista com os nossos personagens, eu gostaria de dizer e perguntar para vocês se vocês sabem porque que dia 28 de junho é o dia do orgulho. Para quem não sabe, o dia 28 de julho é marcado pela data do dia 28 de julho de 1969, quando em Nova York, mais especificamente em Stonewall, aconteceu um processo de uma revolução onde as pessoas lá que frequentavam o bar que eram da comunidade, e eu vou me referir a LGBTQIA+, como comunidade. Quando eu falava vocês já sabem. Então eles se revoltaram com os policiais porque os policiais realizavam muitas agressões. Então após esse movimento, que revolucionou muito na época, porque eles tiveram uma coragem muito grande, então isso deu cada vez mais voz e incentivou outros movimentos. E um ano após, no dia 1º de julho de 1970, aconteceu a primeira parada do orgulho, que vem crescendo cada vez mais e que já está em diversos países, como também aqui no nosso Brasil, que é uma das paradas maiores do mundo e bastante conhecida. Então vamos à nossa lista dos nossos personagens. Antes de começar a lista, eu gostaria de dizer que isso não é um top 10, então a ordem que eu falar aqui não é ordem de preferência, mas são personagens de séries incríveis e personagens incríveis, que vai ficar aí a dica para vocês assistirem as séries e acompanharem esses personagens maravilhosos. O primeiro deles é o Justin, da série Crears of Folk. O Justin é um personagem que quando ele entra dentro da série, ele ainda é menor de idade, e que ele acaba se apaixonando e tendo uma relação ali pelo Brian Kane, onde o Brian é um personagem que é muito desligado e etc, não se apaixona, não se apega, jogado assim para o mundo. E aí, falando do Justin, ele é um personagem que vai evoluindo muito ao longo da série e que ele é bem resolvido quanto à sexualidade dele, só que o grande problema dele é quando ele se assume para os pais dele, que tem todo aquele processo de rejeição, principalmente por conta, por parte do pai dele, mais do pai do que pela mãe. E aí ele passa por grandes momentos, ele sofre muito preconceito, ele sofre inclusive agressões dentro da série, mas que ele é uma figura muito importante porque ele bate de frente com relação a isso, ele não deixa que isso oprima ele, então ele é uma figura muito importante e que traz ali um símbolo muito forte para dentro da série. Antes de seguir para o nosso próximo personagem, eu gostaria de dizer que vocês tomem um pouco de cuidado porque pode ter algum personagem aqui que ele não seja assumido dentro da série e depois você vai descobrir que ele faz parte da comunidade, então cuidado com o spoiler. A nossa próxima personagem é a personagem Kali Torres de Grey's Anatomy. Quando na série, lá no início da série, nós vemos que ela é, pelo menos nós achávamos que ela fosse hétero, mas aí depois ela vai se resolvendo com relação à sexualidade dela e nós acabamos descobrindo que ela não é hétero, ela é bissexual e é um grande choque para o pai dela. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Porque tem toda aquela questão de que ela ia casar com um homem e etc, e aí ela sofre muito preconceito, só que ela é um personagem muito importante e muito forte desde antes da gente saber que ela é bissexual. Ela sempre é um símbolo de força dentro da série porque ela consegue lidar de uma maneira muito admiradora com relação a tudo que ela enfrenta e ela não deixa se calar, mesmo que os pais dela sejam contra ela. É claro que ela sofre por conta disso, mas em nenhum momento ela se cala com relação a isso e ela consegue enfrentar. E ela acaba encontrando um outro personagem que agrega muito na série também, que eu não coloquei na lista, mas eu vou citar, que é a Arizona, que faz aí o nosso cauzona, um grande casal de Grey's Anatomy. Outro personagem é o Lito de Sensei, que ele mostra dentro da série o preconceito que as celebridades sofrem e às vezes eles têm que viver dentro do armário por conta de não perder contratos, por conta da opressão, os fãs vão reagir de outra forma porque não entendem e etc. Então nós vemos isso com o Lito. Só que aí dentro da série nós vemos que ele depois acaba saindo do armário e assumindo o relacionamento que ele tem com o Hernando, que é um outro personagem muito importante que são um casal muito forte assim dentro da série e que a gente consegue ver um pouco com relação a isso. Outra personagem que é uma das minhas favoritas é a Lana Banana de American Horror Story Asylum. Vale mencionar também que a atriz que faz a Lana Banana, que é a Sarah Paulson, ela é lésbica na vida real, então ela é um grande símbolo, uma grande representação para a comunidade e que ela está sempre se engajando com todos os movimentos, em prol do melhor pela sociedade que é uma atriz incrível. E aí dentro, falando um pouco sobre a Lana Banana, ela é uma personagem que na época em que a série ela está se passando, é uma época em que a homossexualidade era considerada uma doença e aí dentro da série nós vemos que ela passa por alguns terrores psicológicos para tentar curar ela de ser lésbica, etc. Só que ela é um personagem que ela não dá o vaso a torcer, embora ela sofra muito, porque nós vemos muito o sofrimento que ela passa, ela dá a volta por cima durante a série e que ela está sempre tentando ali ser contra esse tipo de opressão. E aí tem também alguns diálogos super importantes e bem marcantes dela. Outro personagem que é mais uma produção do nosso maravilhoso Ryan Murphy, que é assumidamente gay e acasado e que está sempre tentando dar voz mais ao movimento LGBT, não só ao movimento LGBT como outros movimentos. Então, se você não viu, tem vídeo aqui no canal falando sobre o Ryan Murphy. Vou deixar o link na descrição e também nos cartas para vocês. O nosso outro personagem é o Art de Hollywood, em que ele sonha em ser um roteirista de sucesso. Só que na época que Hollywood se passa, é uma época em que o preconceito com relação às pessoas da comunidade é muito grande e o Art sofre tanto a homofobia quanto o racismo, por conta da cor dele. Então, são duas coisas bem bizarras que a gente vê dentro da série, só que ele é um personagem muito forte, uma figura muito marcante, com um diálogo bem ponderado, que ele bate de frente com relação a isso. Ele não teme a nada e ele encara de verdade todos os tipos de preconceitos, o que é bem importante. Outro personagem é a Blanca Evangelista de Pose, onde ela é uma personagem que ela mostra... A gente vê ali um pouco da história dela com relação aos preconceitos que ela sofre. Eu não vou falar alguma coisa ali para não dar spoiler para vocês, mas que ela é uma personagem que ela cresce muito dentro da série. A gente vê todo o processo, todo o preconceito que ela sofre. Ela é uma personagem trans que ela não só tem um empoderamento muito grande, de como ela busca ajudar as outras pessoas que passam pelo mesmo problema. A série, ela retrata muito a questão em que, infelizmente, ainda é comum nos dias de hoje, mas naquela época era bem mais comum, que era quando os pais acabavam descobrindo que o filho fazia parte da comunidade, jogava o filho para fora de casa. Tinha até, tinha essa loucura, mas é algo que acontecia muito e que acontece, infelizmente, ainda nos dias de hoje. E a série, ela retrata muito essa questão do preconceito contra as pessoas trans, o preconceito contra as pessoas da comunidade de maneira geral, com relação ao racismo também que as pessoas sofrem e sofriam naquela época e também com relação aos casos de AIDS que eram muito associados à comunidade. Então, eu não fiz ainda o vídeo de Pose, mas eu fico aí o convite para você assistir a essa série. E eu vou tentar trazer o máximo, o mais rápido possível um vídeo sobre a série Pose, mas é uma série muito importante e super empoderada que eu convido demais vocês a assistirem. Outro personagem que eu acho ele muito engraçado é o Patrick de Luke, em que ele passa ali pelos processos, a série ela gira mais em torno com relação aos relacionamentos dele, o processo de, não de aceitação, porque na C.A. está bem resolvido sexualmente, mas com relação aos relacionamentos que ele sofre, as questões amorosas, aos medos e anseios que ele ainda tem com relação a se aventurar e com relação ao sexo, de todas as maneiras, dentro do... com outros homens. Mas ele é um personagem muito engraçado, que é uma figura também muito importante, bem marcante, e que ele luta também contra o preconceito que ele acaba sofrendo e também com relação aos amigos dele, que sofre muitos preconceitos, mas apesar de ele ter um jeitinho ali meio louco, ele é um personagem incrível. Outra personagem que complementa ali um casal que é um dos meus favoritos é a Clark de The Hundred. No início da série, eu pelo menos não sabia que a Clark ela fosse bissexual, mas depois a gente vê que ela vive um relacionamento bissexual com uma personagem que é incrível, super injustiçada, inclusive na série, que é a Alexa, que dá vida ao nosso maravilhoso Clexa. Eu já falei aqui da Clark e já falei no meu Instagram e eu vou continuar falando. Ela é uma personagem feminina muito forte e que passa não somente essa força dela... que não somente tem uma força muito grande, é um simples força só para ela, mas que ela consegue passar essa força para todas as outras pessoas e que ela acaba às vezes tomando muito as dores dela, as dores dos outros para ela. Eu só sinto um pouco de falta de The Hundred de abordar um pouco mais essa questão do orgulho, mas que infelizmente não é tão abordado assim na série, mas que é uma personagem muito maravilhosa a Clark de The Hundred. Outro personagem muito icônico e que com certeza vocês gostam é o Eric da série Sex Education. Ele é um personagem muito empoderado, é um personagem que na série nós vemos que ele ainda é muito novo, ele é um adolescente, mas que ele não tem nenhum tipo de problema com relação à sexualidade dele, ele é bem resolvido. Ele vem de uma família religiosa, então a gente sabe que tem ali algumas questões. O pai dele meio que não aceita dentro da série as questões da forma como ele se veste, a forma que ele interage, etc. Mas para o Eric isso não tem nenhum tipo de problema, ele sempre foi um personagem que lidou com isso muito bem. Ele nunca tentou mascarar e esconder quem ele era para ninguém no momento da série e que ele ajuda muito aos outros personagens dentro da série também com relação a isso. E a nível de curiosidade, não sei se vocês sabiam, mas o ator que interpreta o Eric na vida real, ele não faz parte da comunidade LGBT. Então, ele tem uma interpretação muito bem feita do Eric e o Eric é um personagem sensacional. Você só vai conseguir entender o valor que ele realmente agrega se você for assistir. Ele é um personagem que, para mim, ele é o verdadeiro protagonista da série Sex Education, ainda mais do que o Gotts. E para finalizar a nossa lista eu vou colocar aqui, claro, um personagem que mora no meu coração, que é a Cosima da série Orphan Black, que é a minha série favorita. A Cosima, ela é uma personagem que, do início da série, a gente já vê que ela é lésbica, ela dá vida ali a um casal que a gente ama muito, que é a Delphine com a Cosima. Ela sofre muito dentro da série, principalmente para elas conseguirem ficar juntas. Ela é uma cientista que está sempre ali tentando ajudar as cestas dela e que ela sofre dentro da série com relação a essa questão do relacionamento dela, que ela tem que se separar ali da Delphine e com relação a algumas coisas ali que ela passa dentro da série. Só que, infelizmente, Orphan Black não trata tanto dessa questão como eu acho que deveria tratar, mas que a Cosima é uma personagem que agrega muito e que vocês precisam assistir Orphan Black porque é maravilhosa. E para vocês conhecerem a Cosima, que é um amorzinho de personagem, assim, muito fofinho. Então, esses foram os dez personagens que eu tinha para trazer para vocês. Tem muitos outros personagens que eu poderia falar aqui no vídeo, mas se eu fosse falar assim, ia ficar um vídeo de mais de uma hora. Então, eu convido vocês a deixarem aqui nos comentários algum personagem que não entrou aqui nessa lista e que vocês queriam e gostam de exaltar. Tem alguns outros personagens em mente, mas o nosso tempo não permite. Então, é isso. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Aproveite, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações. E segue lá nas redes sociais também para você não perder nenhum vídeo novo. E é por lá que eu peço muita indicação de vocês de séries, de coisas que vocês querem que eu veja para trazer aqui para o canal. Então, antes que eu esqueça, vai assistir ali os outros vídeos também. Assiste os vídeos que eu deixei aqui nos cards para vocês. E é isso. Deixe nos comentários os personagens de séries, LGBTs, filmes, etc. Então, assiste os dois vídeos que eu deixei aqui do lado para vocês também. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.